E hoje eu vou ler o texto Café Crepúsculo, que é da Cris Herrmann, que mora em Duisburgo, na Alemanha. Então vamos lá. Marta teclava o dia inteiro, e mais algumas horas, com aquele desconhecido. Sérgio, que a fazia sorrir e esquecer do vazio que asfixiava seus dias. Tudo parecia tão perfeito, tinham muitos interesses em comum. Até que ele passou a insistir para se encontrarem. Como assim? Será que ele achará gorda e feia? Não, ele é tão jovem, bela, inteligente. E, modéstia à parte, ela também não fica atrás com seus trinta e poucos anos de exílio nos livros, pensou. O medo da rejeição parecia ser maior que a vontade de tê-lo perto. Durante semanas, Marta conseguiu adiar um encontro. Sérgio insistia. Marta queria. Mas, cada vez que se lembrava das decepções sofridas, puxava o freio. Sua irmã Ângela foi quem a encorajou para finalmente se encontrar com Sérgio. Marta passou a semana pensando na combinação de roupas, bijuterias, bolsa, maquilagem. Ao mesmo tempo, pensava que Sérgio tinha que gostar dela ao natural. Até dormindo, Marta não conseguia driblar seus pensamentos e receios daquele encontro. Como devo me vestir no encontro? Como devo me portar? O que devo conversar? Ângela repetira para a irmã mil vezes que todos esses pensamentos não mudariam o fato de cada um ser do jeito que é. Chegou o dia. Aconteceu naquele finzinho de tarde ensolarado no café querpúsculo. Este vespertino parecia acontecer dentro do seu corpo e bambear suas pernas. Tentava se convencer de que aquele encontro era apenas um encontro, um selar de uma amizade que há tempos a deixava feliz. Talvez um algo mais? Mas nem isso a acalmava. Os segundos se arrastavam e puxavam-na no chão, que parecia querer desequilibrá-la. Para tapear sua ansiedade, fitava o ambiente e escaneava as outras mesas. Todos pareciam tão felizes e relaxados. Mas seus olhos voltavam sempre para o relógio. Não dava mais para enganar sua vontade de conhecer seu amigo. Não, era mais que amigo. Em seu peito havia uma história que estava prestes a explodir naquele café onde o tempo se arrastava. Sérgio apareceu, mas ela ainda não o viu. Ele a reconhecera pelos olhos de miragem. Sentou-se à mesa aquele homem que parecia com as fotos, somando-se uns 30 anos. Marta estava em choque. O café desceu-lhe a garganta sem que precisasse fazer esforço. Afinal, ela precisava estar desperta do sonho. Cumprimentaram-se e começaram a conversar. Marta e Sérgio conversam ainda hoje ao crepúsculo matutino, saboreando cada segundo daquele café. Não menos quente que seus beijos, do segundo ano de casados. Obrigada. Até logo. Tchau.